Na manhã dessa quinta-feira, a Polícia Civil apresentou mais informações sobre a investigação acerca do incêndio registrado no presídio de Caratinga, na noite da última terça-feira. Em nota, a instituição destaca que a gente vai abrindo aspas pra nota, né? Sobre o episódio do presídio, a Polícia Civil lavrou o auto de prisão em flagrante pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio qualificado em desfavor de quatro suspeitos de serem os autores, então, desse crime. A gente repercutiu isso amplamente aqui no Balanço Geral de ontem. Saulo também comentou no MG Record. Está aí, então, as coisas evoluindo, né? Foram indiciados, como eu acabei de falar aqui no caso anterior, e agora vão responder ao processo. Teve uma morte, né, nesse incêndio, né, Jarão? Então está comprovado que foi um incêndio criminoso. Está comprovado, né, de acordo com o entendimento das autoridades. Teve um morto e, salvo engano, 12 feridos. Salvo engano. Estou lembrando aqui de memória, né? É... Meu Deus!